Esse eu adoro demonstrar para vocês, a área lateral do cone. Vamos supor que eu esteja diante de uma pirâmide quadrangular regular, certo? Para calcular a superfície lateral dessa pirâmide, vocês dirão que eu terei que fazer a conta perímetro da base 4A vezes apótema da pirâmide sobre 2. Essa figura plana que nós temos na base tem formato de quadrado e o perímetro da base, portanto, é representado por 4 vezes a medida do lado desse quadrado. Aqui no meu modelo tridimensional, eu quero destacar dois elementos para vocês. O primeiro elemento que eu quero destacar é a aresta lateral. Não é ela que eu uso, mas ela está aqui, em laranja. E o segundo elemento que eu quero destacar para vocês aqui no meu modelo tridimensional é o apótema da pirâmide, que vai do vértice até o ponto médio da aresta da base. Vocês observam comigo que, é claro, naturalmente nós diríamos que a aresta lateral e o apótema da pirâmide são bem diferentes um do outro, né? Eles não têm muito em comum. O que eu quero, porém, é propor para vocês agora que vocês dobrem o número de faces dessa pirâmide. Vai ficar até mais difícil de desenhar. Já antecipo para vocês. Ah, uma pirâmide com oito faces. Se eu quiser calcular a área lateral dessa pirâmide, eu não vou ter apenas quatro lados para contabilizar no meu perímetro da base. Se o número de faces dobrou, o número de lados do meu polígono da base dobrou também. Portanto, eu vou passar a ter oito A. Oito A vezes o apótema da pirâmide dividido por dois. E aproveito para ilustrar de novo para vocês os mesmos dois elementos lineares que eu ilustrei no desenho anterior. Eu tenho aqui a aresta lateral e eu tenho aqui o apótema da pirâmide. Peço, porém, que vocês fiquem atentos que o fato de cada uma das faces ter ficado mais estreita resultou em uma aproximação da aresta lateral e do apótema da pirâmide. E não só estão mais próximos, como também nessas circunstâncias, é claro, terão comprimentos mais semelhantes. A figura plana da base dessa vez é um octógono. Eu sei que é cedo para falar isso, mas eu peço que vocês todos fiquem atentos para o fato de que essa figura, por assim dizer, parece ser um pouco mais arredondada do que o quadrado original. Vocês já devem ter entendido o que eu vou pedir no próximo movimento. Sim, vou pedir a mesma coisa que eu pedi no movimento anterior. Dobra de novo o número de faces da tua pirâmide. Começamos com quatro faces, agora fomos para oito faces e, nesse momento, nós iremos partir para 16 faces. A missão de desenhar uma pirâmide com 16 faces é uma missão quase impossível, mas eu vou tentar. Alguns de vocês vão dizer com justiça, ah, isso aí parece mais um cone do que uma pirâmide. Exatamente essa é a ideia. Se eu for calcular a área lateral dessa pirâmide com 16 faces, com faces laterais bem estreitinhas, eu vou escrever 16A vezes o apótema da pirâmide, tudo dividido por 2. E quando eu for ilustrar para vocês aqui, em laranja a aresta lateral e em vermelho o apótema da pirâmide, se tudo correr bem, olha que estranho, eu já vou ter uma certa dificuldade para fazer essa representação. Porque, de fato, nesse meu esboço analógico e rudimentar, a aresta lateral e o apótema da pirâmide já estão realmente muito próximos, tão próximos que eu não consigo nem ter resolução suficiente para mostrar essa proximidade para vocês. Tudo certo? Quero mostrar para vocês também, por intermédio desse desenho, que a partir de agora, quando eu for desenhar um polígono que tem 16 lados, vocês vão observar que fica difícil mesmo, porque a gente partiu de um quadrado, dobrou, virou um octógono e agora dobrou de novo, ele virou um polígono com 16 lados e vamos combinar, se a gente olhar de longe, a gente já não vai mais enxergar um polígono, a gente vai enxergar um círculo, que é uma coisa... Mas a ideia é essa. Se na próxima etapa eu pedir a vocês, dobra e dobra e dobra e dobra de novo e continua dobrando, assim, sucessivamente o número de lados do polígono, certamente cedo ou tarde vai haver um momento em que vocês vão olhar e vão dizer isso aqui não é mais uma pirâmide, isso aqui é um cone. Então para para pensar. Um cone é nada mais, nada menos do que uma pirâmide cujo número de lados vocês fizeram crescer alucinadamente. Nós temos um símbolo em matemática para representar esse tipo de situação. Se eu assumir que estou falando de polígonos desde o início com N lados, eu estou diante agora de uma proposta para vocês. Eu quero que vocês imaginem que esse N resolveu disparar rumo aos confins do infinito. Em matemática nós diríamos isso é o símbolo de tendência e, consequentemente, N está tendendo a infinito. O que acontece quando o número de lados é tão grande, mas tão grande, que é infinitamente grande, que eu não consigo mais nem dimensionar, nem conceber ele na minha cabeça? É mais ou menos isso. Eu peço, porém, que vocês observem duas coisas curiosas que acontecem nessas circunstâncias. A primeira delas, quando o número de lados tende a infinito, o meu polígono vai ficando cada vez mais arredondado. Então, a primeira conclusão a que eu chego é de que o polígono, o polígono que eu tinha originalmente, vai se aproximar cada vez mais de um círculo. E, consequentemente, aquilo que eu considerava como perímetro da base nas circunstâncias anteriores, eu posso passar a tratar a partir de agora, simplesmente como o comprimento de uma circunferência. Em segundo lugar, eu peço que vocês observem que a aresta lateral e o apótema, nessas circunstâncias, estão se tornando cada vez mais parecidos. E se a gente parar para pensar, e aí eu digo, tem que dar asas à imaginação mesmo, nesse momento. Se a gente parar para pensar em um momento mágico em que, lá pelas tantas, a aresta lateral e o apótema da pirâmide seguem se aproximando, seguem se aproximando, e lá pelas tantas, eles viram uma coisa só. Essa coisa única que resulta da fusão, por assim dizer, da aresta lateral e do apótema é o que, no cone, nós chamaríamos de geratriz. Então, ao mesmo tempo, eu quero que vocês aceitem, junto comigo, a ideia de que o apótema da pirâmide se aproxima cada vez mais da geratriz. Se tudo isso que eu falei para vocês é verdade, eu convido vocês, momentaneamente, a voltarem comigo até a expressão da área lateral de uma pirâmide. A área lateral de uma pirâmide é perímetro da base vezes apótema da pirâmide sobre 2. Se, ao invés de uma pirâmide, eu estiver falando de um cone, quem vai fazer o papel de perímetro da base é o comprimento da circunferência da base. Quem vai fazer o papel de apótema é nada mais nada menos do que o seu substituto, a geratriz. Perímetro da base e comprimento da circunferência é 2πr. Apótema da pirâmide eu vou trocar pela geratriz. E, de quebra, eu vou dividir isso aqui por 2. Vocês já mataram a charada. Já perceberam comigo que esse 2 vai matar esse 2? E nós chegaremos, juntos, portanto, à conclusão espetacular de que a área lateral de um cone é dada pelo produto π vezes o raio da base vezes a geratriz. Eu não resisto. Eu sei que o estudo de matemática é um curso de matemática de nível médio. Mas, embora vocês não saibam, aqueles de vocês que ainda não tiveram o privilégio e a oportunidade de estudar isso, eu acabei de dar uma aulinha de cálculo para vocês. Uma aulinha de como se demonstra a superfície lateral de um cone por intermédio de ferramentas de cálculo, por intermédio daquilo que a gente chama formalmente de cálculo infinitesimal. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença.